Fala galera do youtube, beleza? Tô aqui com o primeiro tutorial do canal e hoje vou ensinar como tirar lag do ponte blanca Para quem é novo no jogo e não conhece como diminuir os gráficos Então tu vem aqui com o botão direito em cima do ícone de pb Abrir o local do arquivo Vem aqui em baixo pbconfig Aí desmarca tudo aqui ó Desmarca, desmarca, desmarca Aqui bota em lol, aqui desliga E dá um salve Eu vou cancelar aqui porque o meu não dá lag e tal Mas é isso aí galera Se você é novo aí se inscreve no canal e deixe um like em Falou